Eu vou fazer o trem Eu vou lançar uma dança nova E todo mundo vai gostar Ela dança sensual e a galera vai acabar o todo pra cima Ela dança diferente e você vai se amarrar E vai mexendo um esqueleto, vai no nosso gobe inteiro Na tremitinha, tremitinha, tchic-tchic-tchic Na tremitinha, chama, chama, tramitinha, tremitinha Eu vou fazer o pernidinho Eu vou fazer o pernidinho E se a canção não se forra Eu vou lançar uma dança nova E você vai se amarrar É uma dança sensual E a galera ganha pau Você vai se amar É uma dança de pernidinho E você vai se jogar E vai deixando o esqueleto Todo mundo vai lançando Vem, vem Vou tremer, tinha, 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 vem Eu vou fazer o pernidinho Eu vou fazer o pernidinho Eu vou fazer o pernidinho Olha que o Fera briste é claro Chegou Eita Na estrada da vida do meu caminhão Rasga no chão, receba a ligação Alô, amor, prometo reclamar Quero saber onde você está Desculpa, amor, a carga atrasou Se o senhor volte hoje, talvez não, amor Desculpa, amor, eu vou pisar no acelerador Se eu chegar de casa, a mulher sou minha pronta Tô botando é ponta, tô botando é ponta Eu chego antes de ir em casa, ela diz que eu tô na barra Tô botando é gaia, tô botando é gaia Eu chego antes de ir em casa Olha que eu tô botando é ponta, eu tô botando é ponta Eu chego tarde, a mulher cantou na barra Tô botando é gaia, tô botando é gaia Olha na estrada da vida do meu caminhão Rasga no chão, receba a ligação Alô, amor, prometo reclamar Quero saber onde você está Desculpa, amor, a carga atrasou Se o senhor volte hoje, talvez não, amor Desculpa, amor, eu vou pisar no acelerador Eu chego antes de ir em casa, a mulher sou minha pronta Tô botando é ponta, tô botando é ponta Se eu chego tarde em casa, ela diz que eu tô na barra Tô botando é gaia, tô botando é gaia Eu chego antes de ir em casa, a mulher sou minha pronta Tô botando é ponta, tô botando é ponta Se eu chego tarde em casa, ela diz que eu tô na barra Tô botando é gaia Se liga, mulher Vai, vai, moleque Vai, Robertinho Tá me fazendo bem, lascado Tá pisando com raiva no meu passado Se me perguntar quem pisava em mim Não sei quem foi, nem nunca li Quando a gente supera Quer gritar pro mundo o que vai te perder Todo mundo fala Do meu coração Só não divulga Deixa a nossa casa em off Deixa ela achar que pode Que seu ex ainda sofre Só não divulga Deixa a nossa casa em off Deixa ela achar que pode Que seu ex ainda sofre Vai, menino Vai, menino Vai, Robertinho Sucesso, Robertinho 2020 Vai, bebê Pararapapa, pararapapa, pararapapa Essa menina rebola Essa menina rebola Pararapapa, pararapapa Chega junto, moleque Essa menina rebola Essa menina... Eu tô de boa Eu tô cansado Eu tô curtindo a vida Eu tô lascado Menina favorou O homem não parou Eu tô pedindo Não tô com nada Eu tô muito quebrado Com o carro emprestado Menina favorou Eu me do mesmo Eu rasgo o mesmo Eu levo o mesmo Eu faço tudo Que você quer Menina favorou Todo homem quer Eu me do mesmo É pra pegar mulher Eu me do mesmo Eu pego o mesmo Arrasto o mesmo Eu levo o mesmo Eu faço tudo Que você quer Menina favorou Todo homem quer Eu me do mesmo Chega junto Com o robertinho Pararapapa, pararapapa Essa menina rebola Essa menina compora Pararapapa, pararapapa Essa menina compora Essa menina Eu tô de boa Eu tô pesada Eu tô curtindo a vida Eu tô lascado Menina favorou Menina favorou Bora marquinho Bora marquinho Eu tô pedindo Não tô com nada Cadê você papai Só enchendo e derramando Marquinho Menina favorou Que todo homem quer Eu me do mesmo Arrasto o mesmo Faz o que você quer Menina favorou Todo homem quer Eu me do mesmo É pra pegar Vou ir Vai Pararapapa, pararapapa Pararapapa Essa menina compora Essa menina Chama agora, chama agora Pararapapa 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 Essa menina compora Essa menina compora Vai menina favorou Bora, 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 bora Sim Bora, beijão Vem aí, olha O teclado no retorno Fica em não Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco Ah, rapaz Agora pode deixar que eu toco até cinco da manhã Viu, patrão E hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema Tchau, amor Ela dispensa balar as amigas Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Tá vendo aí Ela já tá ligando Tá com saudade Tá me procurando, né, bebê Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração Quando ela liga Eu dou atenção Lembrando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Ela dispensa balar as amigas Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Bebê Ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema Bora, bora, tôinho, lugar Bora, tôinho Eu sou o seu esquema preferido Se arroba a chão fera do chocolate ao vivo No preço lá Chama, bebê Vai Ai, filho Primeiramente guarda suas armas Já me machuca tanto com as suas palavras Eu tô querendo Eu tô querendo Uma conversa civilizar Chego esperando umas críticas Eu tô correndo nessas brigas Hoje não tem vilão e não tem briga Não tem plateia, não tem virilho Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Você com raiva me atacando Eu só com verde eu um trobo Cê sabe que a gente não tem moral Pra vender longe um do outro Uh Como duas facas e riscas Procurando um corte Chão dois corações Escutando quem é uma só Você com raiva me atacando eu sacudendo Sabe que a gente não tem hora pra viver longe um do outro Quando a saca se risca, procurando o corpo Sobre os corações, escutando quem é uma chave Olha a fivela, olha a fivela Primeiramente guarda suas armas Machuca tanto com suas, sua alma Eu tô querendo uma conversa civilizada Sempre esperando as críticas Eu tô ganhando essas linhas Hoje não tem vilão e não tem brecha Não tem platéia, não tem birita É não, patrão Você com raiva é nada, patrão Olha a fivela, a gente não tem hora pra viver longe um do outro Quando a saca se risca, procurando o corpo São dois corações Escutando quem é uma só Você com raiva me atacando eu sacudendo Sabe que a gente não tem hora pra viver longe um do outro Como duas sacas se risca, procurando o corpo São dois corações, deputando quem é uma só Vai rolar assim, vai, vai vender Chambala, pega, ela vai, vai, vai Você mudou, você mentiu E assim Não te quero mais Agora chegou minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Vai, vai, vai de uma vez Não volte, vai Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você me tiu E assim E assim Não te quero mais Agora chegou minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais Será que agora vai chegar a vez Será que eu vou ficar boa Eu não vou ser beijando outra pessoa Eu não vou dar Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raro Olha o ventilador fazendo foto aí menino Você tá batendo muito mais Eu não vou dar Eu não vou dar Eu não vou dar Eu não vou dar Cheguei, parei, quase travei Será que agora vai chegar a vez Será que eu vou ficar boa Será que eu vou ficar de boa Vendo você beijar outra pessoa Eu não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raro Eu tô batendo muito nessa raro Meu coração tá muito mais que um grave Cheguei Enquanto só do parede não tosse Cê caixa o seu batom de cereja Eu vejo o seu rei Eu vejo o seu rei Enquanto só do parede não tosse Cê caixa o seu batom de cereja Eu vejo o seu rei Essa música aqui do meu parceiro Aldi Alô, Aldi Rapaz A turma de Ibupi na Bahia Dezembro de Robertinho na Bahia Só chega e derrama Chega e derrama Eu vejo o seu rei Eu andava Foi pra cá Cidade Doce E eu falava Tomara Xandor Tanta hora De carro importado Com roupa de marca Perfume do bom Tentou conheci Maqueiada Comprei o carrado Virei raqueira Norrinha que anda comigo Só remexe Eu era um playboy da cidade Curtia a balada, tomava cantor Andava com roupa de marca, perfume importado Então conheci uma queirada Comprei um carro, virei roqueirão Norrinha que anda comigo Só balançada no povo, já vai E calma, Norrinha, tenha calma Que o raqueiro gosta Quando ele gosta, bepa Calma, Norrinha Que o raqueiro gosta Quando ele gosta, bepa Chama! Vem aí, vaquejada de riachoeiro Vem, tá vendo? Tem o Robércio fazendo corral pro corral São xiné, rolar Eu era um playboy da cidade Curtia a balada, tomava cantor Andava de carro importado Com roupa de marca, perfume do bom Então conheci uma queirada Virei o carro, virei roqueirão Norrinha que anda comigo Vai rodando no meu alazão E calma, Norrinha, tenha calma Que o raqueiro gosta Calma, Norrinha, tenha calma Que o raqueiro gosta Quando ele gosta, bepa Calma, Norrinha, tenha calma Que o raqueiro gosta Quando ele gosta, bepa Novinha, Norrinha, Norrinha, Norrinha E o raqueiro gosta Quando ele gosta, bepa Segura meu raqueiro Segura meu raqueiro São rogadinho Ao vivo no Pessoa Epa Segura o forró do raqueiro Levanto cedo para a boca que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto A humildade e disciplina no sermão que o nome deu Eu tenho a senha e meu cavaleiro tá pronto Cima da cela eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou, correndo a vaqueada Fim de semana com certeza eu tô por lá O pessoal, a galera animada que gosta de comer Olha que eu vou, eu vou, correndo a vaqueada Fim de semana com certeza eu tô por lá O pessoal, a galera animada que gosta de comer Água tá embrasando e esperar Chega junto meu raqueiro, chega junto Eu tô perdido nos colos de uma morena Uma chega junto pra sentir o seu perfume É minha sina, é a força da natureza Mulher bonita e a fraqueza do raqueiro desse mundo Eu tenho a senha, olha Eu vou, eu vou, correndo a vaqueada Fim de semana com certeza eu tô por lá O pessoal, a galera animada que gosta de comer Água tá embrasando e esperar Eu vou, eu vou, correndo a vaqueada O pessoal, a galera animada que gosta de comer Água tá embrasando e esperar Pessoal, a galera animada que gosta de comer Água tá embrasando e esperar Chega junto, mercadoria flota Vai se boa Olha o corralho, o roletinho, a Eberê Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Que toda noite você sona e feita o sol Ele já viu que você faz amor sem gosto É verdade, não é? E outro beijo tá mornendo o seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama O que tá faltando lá Tá sobrando em minha cama Ele não tem que vencer o meu mesmo, meu corpo Meu amor, sapato, suado e gostoso Não tem, é verdade Ele não tem Ele não tem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você sona e feita o sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mornendo o seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama O que tá faltando lá Vem sobrando em minha cama Vem sobrando em minha cama Ele não tem Bota esse negócio pra piscar, deixa eu ver Ele não tem Ele não tem Eu amo, sapato, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Segura, culpado Olha, dá meu boa noite a cada um de vocês Que já está presente aqui no Fentes Bar Sejam todos bem-vindos Olha, terça-feira tem lançamento novo CD do Robertinho ao vivo Essa daqui tá do nosso CD novo A gente já gravou essa canção aqui Botou em forró Só a gente derramando Vai beber Vai beber Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro ou esqueço como foi meu dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É mesmo a sorte que esse sangue amarrou E tão sério Selvagem 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 Veja só dessa manhã tão cinza A tempestade A tempestade que chega da dor Dos seus olhos Dos seus olhos Castanho Então me abraça forte E diz mais uma vez Que já estamos Estamos distante Estão distante de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Acesar E agora O que foi escondido, escondeu O que foi prometido aqui Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos são jovens Tão jovem Tão jovem Oi, linda A gente vai ver Essa daqui é do estepo de São Paulo, vai bebê Vai, Robertinho Eu sou solteiro, sou homicê No casamento não tenho nenhum pedaço Só pra mostrar que ainda eu tô inteiro Não tem solteiro que faça com o que eu faço Casado, também namoro a casado Acabar namorador, morrer da sua senhora casado Também namoro a casado Acabar namorador, morrer da sua senhora Eu sou casado, mas sou um mil cem por cento No casamento não tenho nenhum pedaço Só pra mostrar que ainda eu tô inteiro Não tem solteiro que faça, é dormir a noite todinha Casado, também namoro a casada, também namoro Acabar namorador, morrer da sua senhora Acabar namorador, morrer da sua senhora casado Também namoro a casada, também namoro a casada Acabar namorador, morrer da sua senhora Eu sou casado, uma mulher muito bela E não é ela que eu levo com pó Pra onde eu vou é com a bichinha do lado Tuberculoso é que comi no prato Só casado, também namoro a casada E cabar namorador, morrer da sua senhora casado Também namoro a casada, também namoro a casada Também namoro a casada, também namoro a casada Que história é essa, rapaz? Que casado, que casado, namoro a casada? Minha família vai me desenhar Eu não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Puxa meu raqueiro, puxa o raqueiro Ai, love it, ai, love it, ai Ai, love it, ai, love it, ai, love it, ai Pode arrumar as malas Que a partir de hoje eu vou te assumir Pode vestir a roupa Que a partir de hoje eu vou tirar você da ti A minha família vai me desenhar Eu não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Bora, 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 bora Ai, love it, ai, love it, ai, love it, ai Oi, Robertinho, moleque De novinha faz um tempo que eu tô a fim de olhando Pegando as amiguinhas, deixando esse bumbum Eu tô ficando aracarado, muito louco pra saber Será que eu vou pegar você? Olha, novinha faz um tempo que eu tô a fim de olhando Pegando as amiguinhas, deixando esse bumbum Eu tô ficando aracarado, muito louco pra saber Será que hoje eu vou pegar? Robertinho da putaria Não pode se apaixonar, mas é que vem na pisadinha Você vai se amarrar, o Robertinho da putaria Pra se apaixonar, vem na pisadinha, vai, vai A nova senta, senta, vai A bicha senta, 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 senta ali O H, senta, senta ali, senta ali O H, senta, 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 vai Vai, 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 bebezinho E novinha faz um tempo que eu tô a fim de olhando Tô pegando as amiguinhas, deixando esse bumbum Eu tô ficando aracarado, muito louco pra saber Será que hoje eu vou pegar você? E novinha faz um tempo que eu tô a fim de olhando Pegando as amiguinhas, deixando esse bumbum Aqui na revara Será que hoje eu vou pegar? Robertinho da putaria Não pode se apaixonar Vem na pisadinha e você vai se amarrar, o Robertinho Olha que vem, vem, vem A dona senta, senta A dona senta, senta, senta devagar A dona senta Vai, bicho Só o Robertinho, velho, dos teclados ao vivo Afraão A dona senta, senta devagar A dona senta, senta devagar A dona senta, senta devagar Tchau, tchau. Tchau, tchau.